Você da puta fala que vai lavar essa porra e não grava merda nenhuma, tomar no cu mesmo. Se fuder, se fuder, se fuder, se fuder, se fuder. Se fuder. Então, mano, continuando aqui o bagulho do bagulho louco, mano, a gente vai falar sobre funk agora, de novo? De novo, por causa que a gente já tinha gravado um milhão de vezes, só que o bagulho não pegou. Quer dizer, pegou, mas ficou uma merda, a gente vai ter que gravar tudo de novo umas três vezes. Se você não gostar agora, eu queria dar um recado bem carinhoso pra vocês agora. Vamos tomar no olho do cu de vocês, tá dando trabalho pra caralho já. Agora, o que você vai fazer, mano? Pô, mano, funk é uma merda, mano, funk é qualquer bosta, com ritmo e letra, qualquer letra, na batucada de sempre. Estúpido, estúpido. Pô, mano, esse bagulho irrita, mano. Estúpido. Pô, mano, esse bagulho irrita, mano. Pô, mano, esse bagulho irrita, mano. Pô, mano, esse bagulho irrita, mano. Funk é música de maloqueiro, de drogado, de gente pintado pra fazer, desocupado. Pode perceber, o que que... Sempre que entra alguém no ônibus... Sempre que entra alguém no ônibus, tocando... Celular, tocando música... É um funkeiro, engraçado... Filho da puta, que não tem consciência... Bota as porra do... Mano, tem fone, não mano! Dá carinho, não mano! Dá carinho não, mano! Vamos analisar a letra do funk. É o peint! Caralho! 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 Funk é uma bosta, velho, qualquer bosta, 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 bosta. Pô, mano, você curte funk, você não tem criatividade, você não tem funk, a gente chega no ambiente, era bom. Então, às vezes, eu quero ver no YouTube, é o funk do Silva. Funk do Silva é fodão. Quanto mais o funk vai evoluindo, mais bosta vai ficando. E qual o Ian? Qualquer música, velho, quanto mais vai ficando atual, né, você nem pode falar evoluindo, tá, vai ficando aquela aí mais lixo. Cocô, merda, mano, já percebeu, o Ross, como que era antes? Vai ter uma modinha, Nirvana, Nirvana é foda. Hoje, o que é modinha? Restart, vai se fuder, os caras precisam das coisas para chamar a atenção dos fãs. Vamos fazer o Apanhado, Go Rock, evoluindo. Health Express, Rolling Stone, Beatles, Guns N' Roses, Nirvana, Paragame, CPM 22, present, zero, restart. Fudeu, fudeu, já era. Antes era bom, agora é um lixo. Pô, mano, essa porra ainda fazer plágio. Todas as músicas dele são plágio, todas, pode procurar. Se tiver uma deles, já é muito. Compare o nosso emo com o emo dos Estados Unidos. Emo dos Estados Unidos sabe tocar, emo está fazendo fazer solo. Emo dos Estados Unidos sabe fazer solo. Os emo dos Estados Unidos tocam bem, cantam bem, são pessoas revoltadas com a vida. Já os emo daqui são coloridos, viados, bando de filhos da puta. Bota a research plágio no YouTube, pra você ver. Totalmente plágio, mano. Roubaram a bateria, o baixo, a guitarra, roubaram tudo, só que querem a letra deles. Parece que ele é na tradução da letra também. E ainda querem bancar uns pertinhos e fazer cover do metade. Ah, o cara nem sabe a letra, velho. Nem sabe a letra, velho. Então, aqui vai a minha dica pra vocês. Não, não tem nenhuma dica pra vocês. Eu não me dei de ideia. Foda-se vocês. Nossa. Pagode, pagode. O que eu acho do pagode? O pagode não é uma música tão ruim. O ruim é a alegria toda. Pô, mano, vai se foder, para muito alegre. Mas ainda pelo menos os caras, sabe tocar alguma coisa sem criatividade, sabe fazer uma letra. Já faz o pagode. E, tarde, vai se foder, mano? Funk, então? Aff. Se foder. Tchau, tchau.